MÚSICA MUNCA MÚSICA MÚSICA O TRAL MÚSICA MÚSICA O que? Fique? Rapaziada da Bagaroto, agora vai dar a carga Todo um e foi embora Zero Renato Renato R$ 1,2,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,6,5,5,5,5,5,0 Bora, Senhor Bara, Garoto Vem Cláudio Zóio, vem Cláudio Zóio Zero 0-1 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